Continuando aqui pelo Carnaval de Bicanga, nós estamos com mais turistas aqui. O pessoal aqui é de onde? Nova Venecia. Nova Venecia. Qual é o seu nome? Kiglo. Você? O Iggles. Primeira vez de Bicanga? Não, vem aqui todo carnaval. E você? Eu é a primeira vez. É? Você é de onde? Eu sou de Nova Venecia. E a turminha também que tá ali atrás é de Nova Venecia também. Vocês tão gostando? Tão em família aí? Tamos em família. Aquele bloquinho ali atrás ali, ó. É o melhor Carnaval do Brasil, não tem igual não. Na segurança, tudo? Segurança, polícia, tem segurança. O Jag Eletro entrou em curto circuito, acabou a energia hoje, mas tá tudo tranquilo, tá sob a paz. Obrigado a vocês pela participação. Continuando a festa aqui, tem muito folião. Qual é o seu nome, parceiro? Geraldo Vidal. É a primeira vez em Bicanga ou é daqui? Não, hein? Você é a primeira vez aqui em Bicanga? Não, 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 40 anos que eu moro aqui, 40 anos. Há 40 anos? É pescador ou é folião? Não. Eu dou meus pulos e que é boa. Tá conhecida, parceiro? Não, esse aqui é meu cunhado, eu sou de Nova Veneza, eu vim prestigiar a festa aqui, hoje tão linda. Muito bom, muito bom receber vocês aqui. É porque eu sou de Nova Veneza, eu vim a primeira vez, né, que eu venho, eu gostei muito. Tá gostando, tá com a família? Tô gostando de tudo, minha família, tá todo mundo aqui, meu cunhado, meu cunhado tá ali no folião, parceiro, vem todo mundo lá de Nova Veneza por aqui. A cidade agradece a vocês, turistas, que estão dando nota 10 pra gente aqui, e é com muito carinho, com muito amor que a gente recebe vocês. Valeu, parceiro! Qual é o nome, parceiro? Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, é da cidade, é turista? Não, eu sou turista. De onde? Minas Gerais. Nanuque. De Nanuque? Olha só, mais um turista de Minas Gerais, que pra nós é muito importante, e que fala da festa. Muito legal, primeira vez que eu tô aqui no estado de Serra, conheço só assim, só lá no fundão mesmo, lá, passando aquela parte ali só. Aqui é a primeira vez, tô achando muito legal, importante pra caramba essa... Só espero que tenha mais banda pra tocar aí, pra gente animar mais um pouco, pra... Aí sim, sair no estado de Minas, Nanuque lá, saindo falando aqui que é o melhor carnaval, aí no estado de Vitória e na Serra aqui. Você tá no show do Gal, é show do Gal, é show de prêmios, e um prêmio pra vocês, ok? Obrigado. Muito importante pra vocês aí, brigadão aí. Obrigado. Valéria. Qual é o seu nome? Valéria. Valéria, vocês são de onde? Fala, vá. Nós somos aqui de Bicanga. É de Bicanga. E escute o carnaval desse ano. Muito bom, mais ou menos? Tá muito bom. Ah, o Bicanga tá maravilhoso, tranquilo. De vez em quando há divergência assim, entre pessoas que bebem muito, mas tá tranquilo. Tá maravilhoso, fantástico. Fantástico. É. Tchau. Tchau. Tchau.